E olha só, hoje de madrugada, um posto de combustíveis foi alvo de um ataque no bairro São João, região central de Aracatuba. A polícia acredita em incêndio criminoso. As chamas atingiram duas bombas de combustíveis. Pedestres que passavam em frente ao local perceberam o fogo e chamaram os bombeiros. As bombas ficaram bastante danificadas. A suspeita da polícia é de que o incêndio tenha sido criminoso. Um inquérito foi aberto para investigar o caso. Ninguém ficou ferido. As câmeras de segurança desse posto filmaram toda a ação e as imagens já estão com a polícia civil que, em questão de tempo, vai identificar quem são esses criminosos.